Ela vai pra luta, acorda cedo, é mãe solteira e nem tem tempo de fazer o seu cabelo mais Mesmo cansada ela ia fazendo suas coerias, pelos filhos sempre foi mamãe e papai Chega em casa, lava a louça, lava a roupa, faz de tudo e ainda ajudava o seu filho com aquela lição Filho tire nossas boas, não responda professora, mamãe vai dormir, eu te amo filha Eu agradeço muito ao meu senhor, por ter colocado você na minha vida minha senhora Dona de todo meu amor, eu te prometo que um dia vai chegar a nossa vitória Eu agradeço muito ao meu senhor, por ter colocado você na minha vida minha senhora Dona de todo meu amor, eu te prometo que um dia vai chegar a nossa hora Aê, esse é o do bom, do bom não tinha que ser, do foda Ela vai pra luta, acorda cedo, é mãe solteira e nem tem tempo de fazer o seu cabelo mais Mesmo cansada ela ia fazendo suas coerias, pelos filhos sempre foi mamãe e papai Chega em casa, lava a louça, lava a roupa, faz de tudo e ainda ajudava o seu filho com aquela lição Filho tire nossas boas, não responda professora, mamãe vai dormir, eu te amo filha Eu agradeço muito ao meu senhor, por ter colocado você na minha vida minha senhora Dona de todo meu amor, eu te prometo que um dia vai chegar a nossa vitória Eu agradeço muito ao meu senhor, por ter colocado você na minha vida minha senhora Dona de todo meu amor, eu te prometo que um dia vai chegar a nossa hora O que é a baixa da Natal Que é o seu jeito bom Então pega a visão